A gente traz a informação agora de Piuí, o primeiro fórum de desenvolvimento do território da canastra realizado em parceria entre as cooperativas de crédito, Cicobi Crede Alto, Cicobi Saron, Cicobi Crede Cap e Cicobi Crede Pimenta marcou um passo significativo rumo ao desenvolvimento sustentável da nossa região. Bem, no evento foram discutidas estratégias para transformar a canastra em um polo de referência nacional. As discussões, elas focaram na valorização dos municípios, avanços na saúde, apoio aos produtores e atração de investimentos, vislumbrando um futuro próspero para toda a região. O primeiro fórum de desenvolvimento do território canastra contou com a presença de autoridades e prefeitos dos municípios de Piuí Capitólio, Vargem Bonita e São Roque de Minas. Entre os destaques, estavam Lúcio Faria, especialista em cooperativismo e ex-gerente do Banco Central, Leonardo Moll, gerente regional do Sebrae, José Roberto Alves, consultor em gestão hospitalar na Best in Class, Guilherme Batista, diretor executivo da Santa Casa de Piuí e João Carlos Leite, presidente do Cicobi Saron. Lúcio Faria trouxe uma visão sobre o cooperativismo, ressaltando a importância da união entre as cooperativas para o desenvolvimento regional. Se uma prefeitura, uma câmara, deposita os seus recursos num banco, esses recursos, você não sabe onde eles vão virar crédito. Pode ser em outra região. No cooperativismo, não. A gente faz questão de caracterizar isso como retenção de riqueza no território, porque o recurso, o dinheiro, vai ficar aqui. Ele não gera crédito em outras localidades. Ele vai gerar crédito aqui, nessa região, para o desenvolvimento da região. Leonardo Moll, do Sebrae, enfatizou que o objetivo é transformar a cadastra na primeira marca território do Brasil. E o objetivo final dessa história é ser a primeira marca território do Brasil. É algo inovador para o nosso território brasileiro. Nós queremos ser um território de desenvolvimento, onde o território se apropria de uma marca, gera qualidade em seus produtos, atrai turistas e gera desenvolvimento. Então, no fim das contas, a gente está querendo gerar desenvolvimento a partir da gestão de um território e não só de uma cidade. O presidente do Cicobi Credial, Dr. Nelson Soares de Melo, reforçou o compromisso das cooperativas de crédito com o progresso regional. De pouco tempo para cá, nós estamos fazendo uma intercooperação muito bacana com as quatro cooperativas do Cicobi aqui da região da Canastra. São diversas ações que a gente faz em conjunto, que traz economia para as cooperativas e também é uma troca de experiência grande. Isso nos abriu a cabeça para perceber que se os municípios estivessem trabalhando em cooperação, assim como as cooperativas, o nosso desenvolvimento seria muito mais rápido. A intenção nossa é que todos trabalham em cooperação, todos os municípios, e a gente obtenha uma retenção de recursos dentro da nossa região para trazer o progresso. João, fala para a gente, é que hoje nós estamos aqui do primeiro Fórum de Desenvolvimento do Território Canastra. Eu gostaria que você nos falasse o que você vislumbra com isso aqui, o futuro desse território canastra. É, bom, é o nosso futuro, se nós já sabemos. Agora é importante entender como é que isso chegou, como que essa ideia de território da canastra está se consolidando nesses municípios que, teoricamente, compõem o território, que ainda oficialmente não existe e que nós temos a primeira tarefa de reconhecer geograficamente esse território. E, mas, lembrando que tudo começou, né? Já tinha canastra, já era conhecida, mas o projeto que nós criamos é de legalizar o queijo da Serra da Canastra e aí se tornou um queijo de indicação geográfica do tipo IP, indicação de procedência, com medalhas no exterior, né? Sendo badalada aí no Brasil e no mundo inteiro, trouxe para a canastra mais turistas. E esses turistas dizem, olha, eu fui na região da canastra, eu fui no território da canastra. Então, o que que nós descobrimos a partir daí? Claro, do queijo veio o café, descobrimos que nós temos outros produtos específicos nossos aqui que são passíveis de indicação geográfica. Essa produção atrai turistas e aí esses turistas fomentam mais a economia. Nós criamos um ciclo virtuoso de crescimento, atraindo o turista que consome aqui localmente. Além de consumir, compra, leva para fora, recomenda, nós despachamos, nós entendemos que é a nossa obrigação trazer esse pensamento para as nossas comunidades para que a partir daí realmente nós assumimos internamente, olha, se é de onde? Ah, eu sou de Piuí, território da canastra. Se é de onde? Eu sou de Bambuí, território da canastra. Se é de onde? Sou do Glória, território da canastra. E isso nós é que temos que apoderar desse conceito para poder vender esse conceito para fora, gerando negócios de prosperidade que nós estamos sonhando para o futuro, que eu espero que chegue rápido. Na área da saúde, José Roberto Alves e Guilherme Batista discutiram avanços importantes para os hospitais da região. Primeiro a gente precisa fazer um diagnóstico nos hospitais e entender também como que está toda a organização fora do hospital, tipo, expor saúde, como é que está a questão da logística das ambulâncias, como é que funciona o SAMU. Então, depois desse diagnóstico, aí podemos levar esse entendimento de como está o estado atual, que a gente chama. Mas é fundamental nós fazermos esse diagnóstico para nós podermos falar o que poderia ser feito. Mas, antemão, a montagem da micro-rede, esse desenho é fundamental. Um dos pontos que tem que se levar muito em conta é principalmente na questão do turismo. A gente tem um fluxo de 80 mil habitantes da nossa região, mas, por exemplo, no final do ano, dezembro e janeiro, passam 50 mil pessoas. Dessas 50 mil pessoas, elas aumentam a carga epidemiológica. Tem mais pessoas rodando, mais pessoas que talvez vão ter um acidente, vão, né, período de dengue. Então, realmente, a saúde tem que andar junto. A saúde tem que crescer, ela tem que caminhar junto. O fórum também contou com a participação do doutor Razível dos Reis, secretário de Saúde do Estado de Goiás e membro da equipe do Hospital Sírio-Libanês. Natural do território da Canastra, Razível, que já foi secretário de Saúde de Betim, participou por videochamada trazendo uma valiosa perspectiva sobre a importância dos investimentos em saúde para o desenvolvimento do território canastra. A gente precisa, é primeiro, definir o território. A gente sabe que as redes, elas são regionais. Elas precisam ser regionais. Então, definir o território, a gente define uma população daquele território. A partir daí, a gente começa a definir uma tipologia hospital. Um grande hub, que é a apresentação da casa, e os spokes são dos hospitais menores, que a gente chama de integração horizontal. É integrar os hospitais de modo que um fale com o outro e a gente consiga definir uma tipologia desses hospitais, definir um perfil para esses hospitais e definir o papel desses hospitais como ponto de cuidado do crônico e do agulho. O prefeito de Biwi também esteve presente no evento. Eu quero aqui hoje é participar e aprender com todos que estão com a equipe do SEBRAE, presidente da cooperativa, os colegas prefeitos, para que nós possamos sair daqui junto com ideias realmente de como podemos fortalecer junto todos esses municípios e, logicamente, que isso reveta toda a nossa população, que chega em quase mais de 80 mil pessoas na nossa microrregião. Biwi, logicamente, com destaque na nossa microrregião pela estrutura que a cidade tem, estrutura hospitalar, está lá, estrutura hoteleira, a estrutura de restaurante, de farmácia, de consultórios, de cooperativa, de bancos em si. E eu fico muito feliz por estar à frente do Executivo, poder contribuir com o crescimento da nossa cidade e esse próprio crescimento, logicamente, vem em conjunto com todo o crescimento do território canastro.